Tomate saladão a quase 18 reais o quilo. Tá, não precisa comprar esse, pode ser o saladete, mas tá quase 10 reais. Puxado, né? Melhor comprar batata, cenoura, cebola, 5,99 o quilo. Vamos pro pepino então, quase 10 reais. E abobrinha, cara também. É, a temperatura baixou e o preço por aqui subiu. Então vamos entender por que as verduras e os legumes estão tão caros. E olha que o inverno nem chegou. O Vanério trabalha há mais de 20 anos em verdurão. Então vamos começar, olha só. Batata quase 6 reais, a cebola também. Por que, Vanério, que subiu tanto? Porque nessa época, né, o frio às vezes danifica muito a mercadoria. Aí danifica, estraga, murcha, aí cai a qualidade da mercadoria. Aí quase dá perca, muita perca. Pouca oferta, né, o preço é mais alto? Mais alto. Principalmente folhagem. Você tem as hidropônicas, que são aquelas que são produzidas diretamente na água. E ela, os nutrientes da terra, vai na água. Então alimenta esse produto, é um produto de excelente qualidade. E ele praticamente não queima. É um produto que vai estar debaixo da estufa sendo protegido. E você não perde. Já aqueles que são cultivados na terra, mesmo com toda a tentativa de tampar, você tem algumas geadas que podem cair e que venha também estragar o produto. Aurélio é economista. Diz que o bairro também manda muito no preço. Quanto mais nobre, mais caro. Mesmo assim, ele prefere comprar nos verdurões e empórios, porque a qualidade é melhor. Aí acaba compensando, segundo ele. Pra não sair caro, é só não levar coisa demais, porque aí acaba perdendo. Mas também dá pra acabar com uma outra mania. A gente tem uma cultura de fazer uma salada e você coloca tudo e tá na geladeira. Você pega o tomate, o pepino, a beterraba e vai fazendo aquela miscelânea. Normalmente o brasileiro tem que parar com isso. Eu acho que a gente tem que ter dois tipos de verdura na mesa, um cozido e um cru, normalmente. Uma carne, um feijão, um arroz. É isso que o brasileiro tem que comer e costuma comer. Agora, hortofruti grangeiros tem que ter um cuidado maior, porque são produtos que vão perder. Então, comprar em quantidades menores, você economiza muito mais. Raimunda é dessas que compra sem exagero. A gente compra sempre um pouquinho, né? Pra não desperdiçar. A Maria hoje está no supermercado, mas diz que quando pode, independente da estação, gosta de uma feira. Tem frutas mais frescas, né? E os preços também estão mais acessíveis. É, mas nem lá o preço dessas coisas. Tomate e pepino, R$ 8,99. Batata e cenoura, R$ 6,99. Vem pra comprar tomate, aí acabo levando outras coisas. O preço tá bem alto ainda, né? Às vezes substitui, dependendo do preço, ao tomate, ao valor. Como eu já tô acostumada sempre a fazer as mesmas coisas, eu continuo comprando. Às vezes fica mais caro, mas fazer o quê? Bom, o que a gente concluiu durante esta gravação é que é preciso procurar, seja a feira, o supermercado ou o verdurão, em dia ou hora de promoção. Por exemplo, no supermercado, hoje é um dia de promoção. É importante chegar bem cedo pra você conseguir aí as verduras e legumes numa qualidade melhor. Aí dá pra achar, ó. Berinjela, a menos de R$ 0,50. Aí lembra que a gente viu lá o preço da cenoura? Cara, aqui, ó, R$ 3,45. A gente vem pra cebola, R$ 3,45 também. Batata, R$ 4,45. Ou seja, só nessas aqui, a gente já conseguiu economizar pelo menos R$ 2,00 o quilo. E lembra do tomate? Quase R$ 10,00 na maioria dos locais. Aqui, ó, tá menos de R$ 7,00. R$ 6,75. O Antônio é desses da turma da promoção. E também não importa se faz frio ou calor, tem uma velha tática pra economizar independente da estação. Vai na luta, né? Vê quem vai, mais barato. Nem que seja dois, cinco centavos, mas vai lá. Não é não?